Esse é o One Capsule e nós vamos falar da Starlink, que baixou o preço recentemente no Brasil, tanto o preço da antena do kit quanto o preço da mensalidade, e está agora com o preço bem alinhado à realidade brasileira. Eu prevejo muitas dificuldades para os provedores de internet aqui, num curto espaço de tempo, hein? E isso pode ficar melhor ainda quando estiver funcionando a versão 2 dos satélites em órbita, que isso vai poder também ser usado para impedir censura do Xandão aqui no Brasil. Vamos entender esse assunto. Essa notícia foi sugerida por Teste123 e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, o valor da Starlink, quando eu comprei aqui a Starlink, eu comprei assim que lançou aqui no Brasil. Eu fui um dos primeiros a comprar a Starlink aqui no Brasil. Para testar, para mostrar para vocês, eu fiz lá no meu outro canal, o SafeSource, eu fiz o unboxing da Starlink, a coisa de um ano atrás, e depois instalei lá na varanda do meu prédio. Será que funciona na varanda do prédio? Funcionar funciona, não é o ideal, tá? Mas funciona. E o link de velocidade, eu fiz o teste depois e coisa e tal, e eu falei que não gostei do resultado. Por quê? Porque no momento atual, a Starlink, os satélites que estão em órbita, ou a maior parte dos satélites que estão em órbita, ainda é a versão 1.0 do satélite, que não tem comunicação entre os satélites. Então, quando você acessa a Starlink, vai o sinal da sua casa, vai no satélite, dali numa antena aqui no Brasil mesmo, e daí, se não me engano, saía por Barueri. O meu IP era um IP lá de São Paulo, que saía por Barueri lá, que deve ser a central da Starlink aqui no Brasil, né? E isso é um problema por quê? Porque uma das coisas que eu esperava com a Starlink é justamente ter internet já ligada de fora do Brasil, sem necessariamente passar pela estrutura de internet aqui do Brasil, em função das múltiplas sanções e censuras e limitações que estão sendo colocadas pelos sensores de plantão aí, notadamente o senhor Cabeça de Piroca, Alexandre de Moraes, né? Mas ainda não é assim. Só que, na versão 2.0 desse negócio, vai ter essa comunicação. Mas, enfim, se você quer ver como é que você instala a Starlink na varanda do seu prédio, como eu fiz ali no Rio, coisa e tal, tem os vídeos aqui no meu site SafeSource, e funciona muito bem. O valor que eu paguei, eu paguei R$4.600,00 na antena, e a primeira mensalidade que eu paguei, eu paguei R$1.860,00 de mensalidade nos primeiros meses, né? Aí, logo depois disso, caiu para R$700,00, aí depois caiu para R$200,00 e pouco, e agora caiu para R$180,00 a mensalidade. E o valor da antena também. Caiu de R$4.600,00, caiu para R$2.000,00, agora caiu para R$1.000,00, ou seja, bem dentro da realidade brasileira. R$1.000,00 ainda é caro, mas já é uma coisa que dá para o pessoal pagar, né? Se juntar uma graninha, aí dá para você pagar. E R$180,00 por mês já é o valor que cobram alguns provedores de internet aqui no Brasil. E o que eu posso dizer para vocês da Starlink em si? Não tem limite de dados, funciona muito bem, a banda é muito boa, realmente o ping é curto, é rápido. Agora, o problema que eu tenho é que eu botei a minha antena na varanda, e isso é o grande problema para quem mora em cidade. Se você mora em cidade, se você mora em apartamento, é complicado, porque você tem muita interrupção. Quando ela está funcionando, quando está passando o satélite na linha visada dela, funciona que é uma maravilha, só que de repente o satélite passa, aí até aparecer outro satélite, você fica um tempo sem internet, aí corta a internet, vai a zero e volta. Então, isso é um problema. Quer ver? Tem um gráfico aqui, que eu acho que dá para ver. Aqui é o gráfico do uptime, olha como é que é. Fica aqui, está funcionando 100%, aí cai, aí depois volta, cai de novo, volta, cai, volta, cai, volta. Isso aqui é justamente conforme tenha ou não satélite passando na frente da minha varanda. Você pode imaginar, é impossível jogar um jogo com isso daqui. Um outro detalhe, isso daqui foi no dia que chegou a minha Starlink e eu instalei ela. Hoje está melhor, porque tem mais satélites, então está caindo menos vezes, mas ainda tem esse comportamento de cair e voltar, cair e voltar, cair e voltar. Então, é problemático para quem mora em apartamento, que vai ter só um pedacinho do céu para usar. Agora, se você mora em casa, meu amigo, pô, demorou, não sei o que você não tem Starlink ainda. É só se apontar para o céu, vai sempre ter um satélite por perto, então, facinho ela vai manter a conexão, a velocidade é boa, o ping é rapidinho, enfim. E a grande vantagem é essa, não sei se uma coisa está ligada à outra, mas foi justamente nessa semana em que se está se discutindo muito questão de censura, de restrição de liberdade na internet, coisa e tal, que o Xandão está vindo com força total para proibir todo mundo de fazer qualquer coisa, até de usar a VPN, e esse tipo de coisa pode ser uma solução. Por quê? Porque os radares, as antenas da Starlink, os satélites da Starlink, eles, na versão 2.0, por enquanto, acho que são só 10% dos satélites na versão 2.0, eles se comunicam entre si. Então, se você está acessando um servidor, por exemplo, lá nos Estados Unidos, vai subir o seu sinal daqui para o satélite aqui no Brasil, ele vai se comunicar com outros satélites e vai descer lá nos Estados Unidos, mais perto do servidor que você está acessando lá, garantindo um ping menor e contornando eventuais grandes firewalls aqui no Brasil. Só falta, o próximo passo vai ser, evidentemente, o Alexandre de Moraes proibir a Starlink aqui no Brasil, como já fez o Putin na Rússia, como já fez o Xi Jinping na China. Todos os países que querem limitar, que querem censurar a internet, naturalmente, acabam proibindo a Starlink por conta disso. Então, eu aconselho você, se você puder comprar de uma vez, já é melhor, porque mais adiante pode ficar mais difícil de comprar a Starlink aqui no Brasil. Felizmente, o Alexandre de Moraes não tem jurisprudência sobre o céu, sobre o espaço sideral, então os satélites vão continuar passando lá, você vai poder continuar usando a sua Starlink no futuro, mesmo quando for proibido aqui no Brasil, mas essa é a ideia da coisa. Enfim, bom sinal. Mais um avanço aí pra facilitar a internet aqui no Brasil. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador por valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.